20 anos de Supernorte, olha, Supernorte Especial tá aqui ó, Olinda Distribuidora, tá presente há 20 anos, cara, aqui da Supernorte, tá ali, 20 anos de sucesso da Olinda aqui, caramba, meu. Muita satisfação, né, poder participar de todas as edições, muito trabalho também, mas a gente tá sempre presente, sempre contribuindo pra feira e sempre gerando negócios pro estado do Pará. Eu já fiquei sabendo que até uma comenda, um diploma, um certificado, vocês vão receber, são poucas, acho que foram três empresas que começaram a ter do início, né, e a Olinda tá dentro. Caramba, a emoção, imagino pra você, pro teu pai que começou também o negócio, é de subimportância, né? Sim, sim, com certeza, a gente, são três empresas, né, como você falou, a Olinda é uma delas e pra gente é uma satisfação muito grande, né, pro meu pai que não tá aqui presente, mas, se eu não me engano, é a maninha que a gente vai receber, então, vai ser com muita felicidade que vamos receber, vamos tirar uma foto bem bacana e poder divulgar pros nossos fornecedores também. Legal, e falar com o Sidney, Sidney, querido, eu sei do trabalho que é tocar uma empresa com tantas marcas, né, mas qual é o segredo do sucesso? Porque todos os produtos que a Olinda distribui, eles estão presentes na casa do consumidor. Meu carrinho, por exemplo, já bati em foto, mandei pro pessoal, que meu carrinho é todo cheio de Olinda, ao mesmo tempo que parece que é fácil, não é tão simples assim, né? É verdade, Magela, obrigado aí pela parceria e você sempre com a gente. A verdade é o seguinte, Magela, a responsabilidade é muito grande. Você falou que a gente tem marcas fantásticas, é verdade, a nossa responsabilidade em estar colocando essas marcas e fazer com que ela, dentro do ponto de venda, seja como consumo principal, fazer com que esse produto gire, fazer um trabalho de merchandising que chame a atenção, isso é de muita responsabilidade. E a nossa equipe é campeã. A gente tem o orgulho imenso dos nossos colaboradores da Olinda, da equipe do comercial, da logística, que é um time muito completo e aí quando tem time, quando tem gente, quando tem pessoas, as coisas andam. Então a gente está muito feliz de estar aqui na feira, não só fazendo esse trabalho para mostrar ainda mais os nossos produtos, mas de uma forma de agradecer, né, Magela? Agradecer aos nossos clientes que aqui vêm no nosso stand e também fazer com que os produtos fiquem à mostra aí para que as pessoas possam conhecer ainda mais. Caramba, eu vou falar alguns produtos aí, está falando de produtos aí, a gente vai conversando aqui. Produtos fortes, vamos lá. Chocolate Garoto, Olinda Distribuidora, toda a linha da Junomoto, Olinda, Sazon, Sakura, o Midi Refresh que é da Junomoto também, o que mais? Café Pilão. Tem, Café Pilão. O que mais? Vou falando aí. Ainda tem toda a linha da Flashman, que é mistura para bolo, aí tem o ovo maltine que está com a gente, espetacular o ovo maltine. Então está todo mundo muito feliz, as marcas são fantásticas, produtos de qualidade e é claro, com o trabalho da equipe as coisas acontecem. Valdo, me diz uma coisa, dá para adiantar o que é que a Olinda já está pensando em fazer de estratégia de venda, de lançamento para 2018, porque 2018 já está na porta, né? A estratégia realmente que a Olinda está montando, sempre fortalecendo cada vez mais a parceria com nossos clientes, desenvolvendo esse trabalho, as ações, inclusive com você, né? Essa parceria que vem dando certo, né? Fazendo ações em rádio, né? Tudo isso a Olinda tem estratégia já para 2018 e muito mais, Magela, muito mais. Tenho certeza que a Olinda é uma empresa que sempre inovou no mercado, sempre criou e é por isso que ela tem esse bar de 20 anos, essa presença na feira, marcante aqui na Supernorte. Música Música